Olá, Marmarazinho de hoje mais uma vez em Ilha Bela. Dessa vez saímos das regatas e fomos conhecer personagens que contribuem para a beleza e a importância desse evento tradicional da Bela Oceânica. E um desses personagens é a lenda do esporte Lás Grael, que em 2002 inaugurou o projeto Navegar. O projeto Navegar surge com a extensão, uma ideia de implantar um projeto no Plano Público Federal a partir da iniciativa do projeto Grael recém-implantado em 1998. Surge então em 1999 o projeto Navegar, quando eu estive no governo federal, estendendo não só para a modalidade da vela, mas para as modalidades de canoagem e remo. Primeiros núcleos em 1999 em Brasília, no Lago Paranoá, no Clube Naval e outro em Santarém, no Rio Tapajós, no Pará. Mas Ilha Bela tinha isso, né? A capital da vela se autoproclamava e se consagrou assim e a necessidade de democratizar o esporte da vela em Ilha Bela. Então surge uma parceria com a prefeitura e implanta-se um projeto Navegar, na prática, em 2002, na Ilha Bela, ali onde era o campo de pozo, atual escola de vela municipal. O Navegar foi descontinuado, infelizmente, pelo governo federal. E Ilha Bela passa a ter o apoio do projeto Navega São Paulo e passa a acreditar cada vez mais na consolidação daquele núcleo. E a prefeitura assume o total protagonismo e cria a escola de vela municipal em Ilha Bela, que leva o meu nome e com muito orgulho. E agora com vocês, a semana de vela de 2002. Dentro e fora d'água, a Ilha Bela respira a vela. Arte, moda, escolas de vela e o projeto Navegar. Em clima náutico, a Ilha Bela tem todo o charme da vela. A semana de vela, acho que é um evento que está em franco crescimento. Então, eu acho que é importante a gente continuar dando força para esse evento, continuar prestigiando, participando, porque a vela vem a somar muito com isso. Não tem dúvida que é o melhor evento que a gente tem dentro e fora da raia. Então, é um lugar que você vai, você tem o seu prazer e você consegue que a sua família também tenha um prazer. E isso leva a gente, realmente, a ficar mais motivado ainda e a levar o evento em frente para o ano que vem. Quiçá, 200 barcos no ano que vem. A presença de Las Grael, campeão no ano passado, é passageira, mas importante para a ilha. Ele veio correr apenas a primeira regata e inaugurar o projeto Navegar, uma semente para o futuro na vida das crianças da rede pública de ensino de Ilha Bela. Hoje nós estamos aqui completando 38 núcleos do projeto Navegar em 36 cidades, em 17 estados, 9.640 jovens a serem atendidos pelo Navegar em 2002, que já é um número bastante relevante para o esporte da vela, para o remo e para a canoagem, mas muito aquém do que é a nossa capacidade de sonhar. Gostaria que fosse 900 mil, 9 milhões, num país que tem 36 milhões de jovens na rede do ensino fundamental. Sala de aula para ensinar os fundamentos, uma boa guardaria para os barcos e um espaço de frente para o mar com professores especializados. São os esportes náuticos na educação das crianças. Para mim, assim, como velejador, como atleta, como cidadão e como secretário nacional do esporte, poder difundir o esporte que eu devo, tudo o que eu conquistei na vida, que é o esporte da vela, duas medalhas olímpicas, um título mundial, é muito importante. Vendo exemplos, saindo do Navegar, como eu pude citar hoje na cerimônia, a Heleninha, né, a Helena, uma menina de Ribeirão Claro, órfão de pai, né, com dificuldades, tinha saído da escola por mau comportamento, teve o acesso dela ao projeto Navegar de Ribeirão Claro em 2000, em 2001 já foi campeã brasileira, infanto juvenil de canoagem no K1 500 e em 2002 está na equipe olímpica. Então você vê o potencial que tem nós, brasileiros, na prática do esporte, não só na monocultura do futebol, mas quantos talentos nós temos aí no taekwondo, no judô, na ginástica, ritmo e esportiva, na canoagem, na vela, que a gente precisa dar oportunidade para despertar esses talentos. Então está aí o Navegar, eu acho que o futuro, né, da gente ter aí o Thorben Grael, Robert Scheidt, nós vamos ter também aí o Joaquim, o Manuel, o Zezinho, que vão estar subindo no pódio olímpico no futuro. José Roberto de Jesus, o Beto, campeão brasileiro de tornado, é o Caissara responsável pela direção do projeto. Muita gente confunde que pessoa mora no litoral e tem afinidade com o mar, com embarcações e não tem. Esse projeto com certeza vai dar muito mais oportunidade e conhecimento, em respeito, em parte de marinharia também, para aqueles que moram aqui em Ilha Bela. O projeto Navegar veio na hora certa, super importante para nós aqui de Ilha Bela. Ele veio reforçar e dar oportunidade para mais 120 garotos a praticar vela e canoagem. E isso a gente está muito contente de poder colocar mais garotos e dando oportunidade para eles conhecerem esses esportes náuticos, que é fantástico aqui para nós. Por trás do projeto, o Clube Municipal de Vela, implantado pela Prefeitura, abre mais uma oportunidade para os velejadores com o Centro de Treinamento Olímpico. A ideia do clube é dar o suporte para os garotos que saem do projeto Navegar, encaminhando, não ele voltando para casa depois de um curso de cinco meses, mas encaminhando para outras categorias, outras classes de futuro. e também dando suporte para todos os velejadores olímpicos do Brasil e de São Paulo, para que possam ter uma base onde colocassem os barcos, onde possam desenvolver treinamento. Esse clube vai ter botes, vai ter um treinador e a gente vai fazer o melhor possível para ajudar esses atletas que a gente sabe que é muito importante dar esse pequeno suporte, mas que para o velejador é muito grande. Uma escola de vela muda a vida de pessoas que um dia sonharam em velejar. São dez anos de trabalho e mais de dez mil novos velejadores. A bordo do Mandrágora BL3, uma tripulação com alunos e professor. Bom, é muito gratificante uma vez que você vê novos velejadores entrando para o Iatismo e defendendo com bastante atenção, vontade, disputando mesmo a cada passo ali, a cada rajada nas regatas. Querendo realmente ter uma boa posição, uma boa colocação. E eu sinto também que os alunos ficam muito satisfeitos de estarem correndo junto de grandes velejadores. A regata é o início de um caminho. O sonho é velejar mundo afora. Bom, a gente está construindo um veleiro com 42 pés. O começo é ficar uns três anos fazendo regatas, as regatas oceânicas. E depois fazer uma volta ao mundo em altas latitudes, passando por Georgia e os três cabos famosos do mundo. Dos veleiros para o mundo da moda. Estilistas começam a investir na moda náutica para o público em geral. Na raia, um desfile de conceituadas grifes. É um mercado que está pedindo novidade. É um mercado que está aberto para qualquer tendência que inove um meio, que é um meio muito tradicional. É o mercado, na verdade, que mais consome o produto moda e principalmente o estilo náutico no Brasil. Há 15 anos, radicado no Brasil, o argentino Atílio Ramírez é um craque na arte do nautimodelismo. Veleiros famosos, como o Aissó, da família Schurman, já foram modelados em seu ateliê. Transformar plantas de barcos em maquetes é uma arte. O veleiro olímpico estar, com uma mastriação de 1911, é uma raridade. Um dia encontrei um veleador na balsa, que estava levando de tráiler um star moderno. Aí batendo um papo, falei meu interesse de fazer um modelo. E ele, casualmente, estava com uma planta, da a Federação Internacional. E, através da planta, consegui fazer o modelinho este aqui, estilizado. E, depois, por revistas e informações, optei por a mastriação original de 1911. Marcos Fenido, o marcula, é um proeiro dos bons. Da vela para os quadros foi um passo. A exposição foi no Aero Ilha. Eu posso falar, primeiro, a família, né? Depois, a arte e o barco à vela, por ordem. Mas, eu acho que os três, eles entram numa comunhão de entendimento e de participação, que passam a ser os três um só. Como se fossem as três entidades, né? Famosa pelas trilhas, os fanáticos do off-road estão na ilha. No meio deles, um proeiro. O mar e a terra em harmonia com a vida de Sérgio Rocha. Eu, como proeiro, a gente está acostumado a encontrar, assim, mares revoltos, ondas. É um tal de pula, se afunda. Eu me senti como um proeiro dentro desse carro. Só que a diferença é que você tem uma segurança incrível. Aí, o Cacá me deu uns toques aí. Eu não acreditava. Ele pedia para mim parar nos pontos que eu falava, nossa, eu vou capotar. E, na verdade, nada. Estava ali com a maior segurança. E se você gostou demais desse Mar Brasil, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho